Opa, chegando devotos em Aparecida do Norte Vamos registrar esse ônibus chegando aqui Eita, lá o funcionamento nacional É chegando aqui na casa da mãe, beleza Eita É a hora da emoção meus amados Opa, 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 opa Chegando mais devotos Eita, que coisa linda Que coisa linda Tá, tá, tá chegando devotos na casa da mãe É lindo demais É lindo demais mostrar tudo isso pra vocês devotos É a dica do baiano aqui de manhãzinha É, é nóis das manhãzinhas É fazendo este É mostrando estes vídeos maravilhosos Chegando mais, chegando mais aqui Chegando mais Eita Chegando mais A casa vai tá cheia Felizes, felizes dos pais Pra todos os devotos Pra todos os devotos que tem seu papai querido Aqueles que não tem o papai querido Já tá no céu Vamos orar por eles Rezar Pedir a bênção da mãezinha querida Beleza Que Deus abençoe E chegando mais Chegando mais É volta aqui Amados Chegando mais Olha, chegando mais E chegando mais Hoje o dia Tá ficando bonito Chegando mais Devotos Eita A casa mãe Vai ficar linda Linda, linda, linda Demais Com a presença Dos nossos irmãos devotos Chegando aqui Aparecida Os homens chegando Lá no trevo E a casa mãe Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Olha que imagem Que o baiano Tá mandando Pra vocês Pra aqueles que não conhecem A gente manda vídeo E pra aqueles que não conhecem Mata a saudade Isto É Balde Mais A conta Que vídeo maravilhoso E até o próximo vídeo Já tem mais vídeo aí com vocês Tchau galera Fui Fique com Deus amado Tchau